A pesquisa não é necessária, não serve de material para investigação em alguma coisa? Pois é. Só com base, porque é lógico, os primeiros não tiveram ninguém antes deles, então eles iniciaram a investigação, mas aí os próximos que vieram, eu não sei se aquele exercício que você faz para poder entender alguém, para poder construir na sua mente a estrutura do pensamento, reconstruir na sua mente a estrutura do pensamento que foi feita por outra pessoa, não te dá capacidade para que depois você use essas ferramentas para você construir a sua própria. Isso. Você pode encarar dessa maneira, mas veja só, acontece algo estranho, não sei, pode ser que seja diferente, eu não consigo perceber exatamente o que acontece comigo, mas eu me sinto nu quando eu me ponho a pensar determinadas coisas, porque o tema, o assunto é tão diferente, ao menos para mim, como eu não vi ele tratado por ninguém, abordado por ninguém daquela forma e daquela maneira, eu sou obrigado a construir tudo, a refazer tudo. Provavelmente, e daí isso a gente pode presumir, certamente alguma coisa está me influenciando, ou me influenciou das minhas leituras, das minhas pesquisas. Alguma coisa das minhas pesquisas, certamente, vão influenciar nas minhas investigações. Só que eu não sei o que é, eu não consigo avaliar, eu não tenho um distanciamento que me permita verificar exatamente o que foi que me influenciou. Eu não sei o que me influenciou. Você perde e não consegue distinguir, né? É, é difícil. Pode ser que... Eu admito que deva existir muitas influências, que eu não sei quais são, eu não consigo avaliar. Essa é a influência mais relevante ou aquela, eu não consigo. Mas isso também não me importa. O que me importa é o exercício, eu não quero me classificar, embora eu possa fazer isso. E eu já me classifiquei, né? Eu já me situo, do ponto de vista filosófico, em um determinado encaminhamento. Mas é porque o meu pensamento me levou a isso, e não o contrário. Veja só. Por que eu pensei em determinadas coisas e não pensei em outras? Está aí o universo diante de mim para ser pensado. Certamente eu fui influenciado por algo de natureza intelectual, das leituras que eu fiz, mas também eu creio que tenha muito da minha pessoalidade, das minhas idiosincrasias, das minhas tendências espontâneas e psicológicas. Sei lá. Certamente isso vai se manifestar. Eu acho que vai aparecer. Até para você poder fazer de uma forma mais livre esse exercício da investigação, talvez quanto mais autores você conhecer, melhor. Porque se você se especializa em um só, talvez haja uma tendência de você moldar a sua forma de pensar, você fechar, e aí você acaba vendo o mundo pelos olhos ou pelo pensamento daquele autor. E tudo que você olhar, você vai enquadrar nas categorias que aquele autor criou. Então, por exemplo, você pega um marxista ferrenho, onde ele olha, ele classifica, não, você é burguesia, você é capitalista, você é explorador, você é explorado, e parece que fecha a forma de enxergar o mundo. Sim, sim. Imagina se você pega uma pessoa, um filósofo que é pessimista, você está frito, porque você é uma pessoa muito triste na vida. Então, já por outro lado, quando você começa a ler todos, você percebe que não consegue conciliar, porque são visões diferentes, e aí você acaba se libertando. Se eu posso ser qualquer um, eu posso ser eu mesmo, entendeu? E acho que ajuda até você exercitar isso. Isso, por isso eu acho que o estudo da história é relevante, sem dúvida. O estudo da história da filosofia é uma invenção hegeliana, e não há dúvida da importância da história da filosofia. Porque, veja, você observar a diversidade do pensamento te permite e te enriquece. Você fala, puxa, veja, quando você vai estudar um autor, quando você vai profundamente no que ele escreveu e tal, dificilmente você vai dizer que ele está errado ou que aquilo não é correto. Você passa, a nossa tendência é concordar o tempo inteiro com o que ele está dizendo. Se você estudar com seriedade, com profundidade, vai estudar o Aristóteles, você começa a perceber, puxa vida, ele está certo, é isso mesmo, olha como isso funciona, olha como a realidade é assim mesmo. Aí você vai estudar um outro autor, vai estudar o São Tomás de Aquino, e você começa a perceber, puxa, mas isso aqui não está certo. Você vai estudar o Descartes, aí você fala, puxa, mas ele também está certo. Por isso que os livros foram queimados, quando a pessoa tem interesse contrário, porque os caras são perigosos. A filosofia é perigosa. É, nesse sentido, sim. Aí você vai estudar qualquer autor. Quando você o faz com lisura, com honestidade, fala, olha, sem preconceitos, independente do que ele pensa. É que há uma coerência interna, né? Se você concordou com as premissas, todo o resto você está frito, você vai ter que aceitar, não é isso? Isso é mais ou menos isso. Mas, veja, se você vai com a alma aberta, né? Com a sua mente aberta, sem preconceitos, sem restrições, por mais que você, eventualmente, antecipadamente, tenha uma visão negativa, uma visão preconceituosa do autor, que tente eliminar isso. Se entregue, deixa ele falar. Não se trata de concordar com ele. Você não tem que concordar com um filósofo nenhum. Uma das premissas da filosofia é essa. Não concorde com nenhum filósofo. Nunca. Ele pode ser simpático. E aí, tudo bem. Você fala, puxa, o que esse cara está dizendo, eu acho muito interessante. Isso se casa com várias coisas que eu também penso. Quer dizer, a simpatia é natural na filosofia. Não tem que se subordinar, se colocar de maneira subserviente a nenhum filósofo. não faça isso nunca. Conheça-o. Seja honesto consigo e com ele. Tente dar voz a ele, dar a palavra para ele. Para você fazer um juízo próprio, fazer uma avaliação própria. Veja. Então, não fica triste quando eu criticar alguém. Oi? Então, não fica triste quando eu reclamar que o cara está escrevendo muito ruim. É, veja, tenha calma, você tem que ter cautela. Veja, os grandes autores, os grandes filósofos, não seja precipitado em falar mal deles, em dizer que eles não entenderam nada. Sabe, primeiro tem que ler. E muitos filósofos, coitados, eles acabam sendo vítimas disso, porque eles tiveram uma influência tão grande, e aí tiveram pessoas que se apaixonaram por eles e passaram a ser discípulos, assim, a concordar com aquilo integralmente. Tudo bem, cada um pode fazer o que quiser, mas não é um procedimento, eu creio, filosófico. Você querer encontrar alguém que diga exatamente aquilo que você quer ouvir. Então, assim, há simpatias, eu tenho simpatias por uma série de filósofos. E alguns, em função das suas obras, se tornaram malditos para muitas pessoas. Ou seja, elas nunca leram, mas elas já não gostam. Quer dizer, nunca se deram o direito à liberdade, se despiram de preconceitos para ler aquilo com serenidade, com calma, dando ouvidos ao que ele tem a dizer. Depois disso, aí sim, depois que você leu, que você conheceu, e se você achar que aquilo não é certo, que aquilo está equivocado em algum ponto, aí você vai fazer com propriedade a sua crítica. Fala, puxa, olha, isso aqui não funciona assim. Veja, aí a sua crítica é legítima e é relevante. agora, é um absurdo você não ler e criticar, você não conhecer e criticar. Veja, e eu digo ler, é ler profundamente. Então, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo que é bem comum, está bem em voga no nosso momento histórico. O coitado do Marx. eu acho ele, sob vários aspectos, um filósofo extremamente irrelevante e importante. Não que eu creia que ele seja muito criativo em várias coisas. O Marx é um filósofo importantíssimo, muito mais pela influência que ele exerceu do que propriamente pelo conteúdo filosófico da obra. Agora, eu acho extremamente indecoroso que falta uma falta de, eu diria assim, de responsabilidade você nunca ter lido o livro desse autor, nunca ter se aprofundado nas ideias dele, que são dificílimas, e se dar ao direito de criticá-lo, de falar um monte de, geralmente, coisas indevidas, inadequadas, inconvenientes, desonestas em relação ao que ele pensou. Isso está cheio. Ele é uma dessas vítimas. Existem outros em que, por causa da repercussão que tiveram, passou a ser objeto de crítica indevida. É verdade que ele falou que ele não era marxista. Sim. Ele falou nem ele mesmo. É, mas é exatamente para apontar isso. Ou seja, o Marx não queria discípulos, no sentido rigoroso do termo. Ele queria que o compreendessem. E, nesse sentido, a filosofia dele é muito difícil de ser lida. Você precisa de um preparo muito longo. Você precisa de conhecer várias coisas para poder entendê-lo. Agora, não é legítimo, não é honesto. Se você não fizer isso, não proceder a esses estudos, que você o critique. Veja, a maioria das críticas que são feitas ao Marx não são de ideias do Marx. Isso que é mais estranho. Ele é objeto de tal paixão por parte de muita gente que elas não conseguem sequer observar isso. Ou seja, o que elas estão criticando não existe. E nunca foi uma ideia desse autor. E, sei lá, tem vários exemplos disso. Então, veja, é preciso também muita cautela em relação à crítica. Nunca leia a crítica antes de ler o autor. A não ser que seja a apresentação do autor. Aí tudo bem. Mas a crítica tem que ser a última coisa a ser lida. E, geralmente, quando você se aprofunda no autor e você vai ler a crítica, você percebe as falhas da crítica, não do autor. Ou seja, o crítico não foi capaz de compreender o autor ou distorceu ideias. Quer dizer, não esteve à altura do objeto da crítica. A boa crítica é quando você conhece aquilo com profundidade. E daí, sim, a sua crítica se torna relevante. Quando ela é desapaixonada, quando ela é legítima e você consegue, com a sua capacidade e a sua argúcia, perceber determinados detalhes na obra de um filósofo e apontar algo em relação àquilo. como isso é muito difícil de ser feito, isso precisa de muito tempo, muito estudo, muito aprofundamento, a maioria das pessoas, a não ser os acadêmicos, não podem fazer isso. Não tem a estrutura, seja intelectual, seja as condições ambientais para estudar e se aprofundar, para poder ser um crítico. hoje, nas nossas mídias, principalmente o YouTube, que é uma coisa maravilhosa, você encontra de tudo ali, mas a maioria, se você ver, 99% são coisas absolutamente irrelevantes, críticas injustas, desonestas, contra determinados autores, determinadas ideias. Então, você tem um mar de irrelevâncias, de pessoas presunçosas no sentido de que não leram e estão criticando. Jovens, isso é muito dado à juventude, quando você é muito jovem, você é muito afoito, aí há uma tendência muito forte de você querer criticar, de querer discordar, uma atitude meio rebelde, que é natural, mas à medida que você vai se aprofundando e sendo honesto no aprofundamento, isso vai desaparecendo, naturalmente. Ou seja, você vai perdendo essa rebeldia e percebendo como aquele problema é complicado, como aquela avaliação e aqueles estudos, aquelas investigações são difíceis de serem feitas. Mas isso é uma conquista da maturidade, isso é uma conquista do tempo. E apenas você chega a esse ponto depois de se aprofundar. Sem aprofundamento, você continuará sempre na superfície. E tudo que você disser e que pensar será irrelevante, fatalmente será tragado junto com todas as outras irrelevâncias que são manifestas no mundo, pelas pessoas. Por isso, é preciso prestar atenção no estudioso sério, no especialista. Ele é importante. Por mais simples que às vezes seja aquilo que ele diga. É simples, mas é profundo. É resultado de experiência, de tempo, de estudo, de pesquisa. Ou de investigação, no caso dos filósofos. Então, é preciso ter essa dimensão da pessoa que tem alguma qualificação, que tem alguma chancela de ordem racional para estar dizendo aquilo que está dizendo. Aquilo tem que ser visto na sua relevância e importância. né? Né? Então,